Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Você conhece a história de Aracaju? Pois uma criançada teve uma aula de história bastante prazerosa com o passeio pela terra dos cajueiros. Com mais de 600 mil habitantes, a capital do menor estado do Brasil é famosa pelo seu povo hospitaleiro e seus pontos turísticos, digno de um país tropical. Essa galerinha aproveitou a semana em que a cidade completa 161 anos de fundação para conhecer um pouco mais da nossa história. A primeira parada foi no marco zero da capital, a colina do Santo Antônio. Por que o passeio começa hoje aqui na colina? Por se tratar de um ponto turístico referencial com relação à mudança da capital, que era uma das propostas de estabelecer a sede administrativa de Aracaju. E a galerinha atenta ouviu as explicações do professor. De acordo com o decreto, com a resolução, com a porta por Inácio Barbosa, é que a mudança da capital vai ser feita. Vão sair de São Cristóvão para o Arraial de Aracaju, tá? E vão transferir a capital. Da colina, foi só descer uma ladeira e pronto. Já estávamos em um dos bairros mais tradicionais da cidade, o bairro industrial. Lá na colina, nós estávamos dentro do contexto histórico do século XIX, durante o período da mudança da capital. Aqui, nós estamos no contexto do século XX, tá? Por que esse contexto do século XX é aqui na Orlinha do Bairro Industrial? Como o próprio nome já diz, ó, Orlinha do Bairro Industrial. Vai envolver duas características. Características atuais e antigas. A primeira característica atual é que foi reurbanizada, foi transformada em um local com bares, uma área de lazer e área turística, tá? Mas antes dessa reforma, essa Orlinha do Bairro Industrial também servia como praia, tá? Era uma praia usada por quem? Pelos operários que trabalhavam nas indústrias, nas fábricas da região. Fábricas de produção têxtil, ou seja, produção de tecidos, certo? Uma das primeiras fábricas que foram estabelecidas, tanto no estado quanto em Aracaju, foi a Cruz Ferraz, tá? Cruz e Ferraz, que eram de duas famílias, que se juntaram para administrar a fábrica. A segunda fábrica, tá? Que é aqui de Aracaju, certo? Foi a chamada... A chamada Fábrica Confiança, que ainda existe até hoje com o nome de Ribeiro Chaves, tá? Lá do outro lado da avenida, tá certo? Logo aqui atrás, vocês podem olhar, observar, ó, casas no mesmo padrão. Essas casas no mesmo padrão é que compunham casas da chamada Vila Operária. Do bairro industrial, o passeio seguiu para o centro da capital. E a garotada pôde aprender um pouco mais sobre a Praça Fausto Cardoso, um dos pontos históricos mais importantes da cidade. Lugar que reuniu por muito tempo a sede dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Hoje, no local onde era a sede do governo, funciona o museu. Desde cedo, a turminha já entende a importância de conhecer o lugar onde mora. Quando a gente faz aula na sala, a gente não tem como ver na prática o que é que a gente está aprendendo. Quase que obrigatório, assim, para uma população conhecer a sua cultura do seu estado, da sua cidade, do seu país. Eu estou achando uma coisa muito legal a gente conhecer, porque são curiosidades que às vezes a gente precisa para, sei lá, saber das coisas do nosso estado, para ter, tipo, uma cultura, uma coisa desse tipo. Saber nossos heróis, as pessoas que constituem o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Trazer para os alunos uma experiência onde eles, ao invés de estarem tendo no momento o contato do professor falando em sala de aula, testemunhar em loco, ou seja, testemunhar ao vivo aquilo que aconteceu na mudança da capital, conhecer a colina de Santo Antônio, conhecer a Praça dos Três Poderes, aqui a Orlinha, no bairro industrial, que são peças fundamentais para que se entenda todo o contexto histórico que Aracaju passou no seu processo de desenvolvimento. E o passeio não poderia terminar em lugar melhor. A orla mais bonita do Nordeste é o principal cartão postal da capital sergipana. Parabéns, Parabéns! O NIT Notícias termina agora. Uma boa tarde, Feliz Páscoa e até segunda! Quando o assunto é a conquista de uma vida melhor para você e para a sua família, a graduação à distância UNIT é a melhor opção. Com mensalidades super acessíveis, condições especiais para matrícula, e um programa de carreiras dedicado a colocar você no mercado de trabalho. Só não melhora de vida quem não quer. Tome uma atitude, ligue agora e torne-se a melhor versão de si mesmo. Graduação à distância UNIT. Acredite em você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho